Olá, meu nome é Mirella Campos D'Orta, eu sou o nome 19 na chamada, sou do 7A. Eu vim fazer o trabalho, que é um vídeo contando sobre sua experiência, sua passagem no Colégio Consolata, que a professora Valéria passou. Bom, o Colégio Consolata é uma escola muito importante para mim, porque eu estudo lá desde o Infante 1, eu estou no 7º ano agora, e essa escola é muito compreensiva, acolhedora, eu tenho um carinho muito forte por ela, minha família também tem, e eu também tenho muitas memórias boas. Tem uma história muito engraçada, de que quando eu era pequena, a minha mãe me colocou em várias escolinhas, só que eu não gostava de nenhuma, então eu sempre pedia para ela me tirar. E aí um dia ela me colocou no Consolata e eu gostei muito, e eu estou até hoje lá. E é, é um colégio muito bom, tanto que meu tio e minha mãe já estudaram lá quando eles foram crianças da minha idade, a gente tem até foto aqui em casa. E enfim, é uma escola que eu gosto muito, de verdade. E é, é isso. Gostou? Compartilhe, inscreva-se e ative o sininho. Colégio Consolata.